Ganhou prêmio? Que prêmio você ganhou? Ganhamos o prêmio do melhor espermato importável. Aquele que eu provei? Precisamente, o espermato que você provou lá nos prazeres da mesa. Ganhou o top 10? O top 10 de espermato importável. Pô, meus parabéns. Obrigado. E olha, eu queria que você falasse um pouco da coisa de um produtor vim para o Brasil para trabalhar seus próprios vinhos. É assim, eu já trabalho no mercado do Brasil há uns anos. Tive outras importadoras que fizeram um bom trabalho, mas nós como produtor gostamos sempre mais alguma coisa, até ambicionamos crescer mais um pouquinho, meter produtos novos, isso. Então, eu resolvi, como tenho a minha irmã, que me dá um grande apoio em Portugal, que é a Nolga, segura as pontas lá em Portugal, e eu optei por vir para cá fazer a parte comercial. Claro. Entendeu? Como faço a parte comercial em todo o mundo, hoje temos outra ferramenta muito boa, a internet, que nos facilita em tudo. Você tem um site que vende direto ao consumidor? Temos um site que vende direto ao consumidor. Qual é o endereço do seu site? www.terraterra.com.br Então, vou mostrar alguns dos vinhos que você está fazendo sucesso aqui. Tem vinho para caramba aqui. Esse é o espumante que é maravilhoso. Este acaba por ser o vinho com o maior sucesso neste momento. Estamos a divulgar mais, até pelo prémio que ele acabou de ganhar. Claro. Esse vinho custa quanto aqui no Brasil? Chega ao consumidor na faixa dos R$100. Mas ele tem muita qualidade. Tem, porque é um método de champanho-ase. É um turiga nacional 100%. É uma coisa curiosa também. Muito curiosa. Não é comum. Normalmente nós, anólogos, utilizamos a turiga nacional para fazer os tintos. É, pois é. Mas aqui está um exemplo de um grande espumante. Não, recomendo muito. De turiga nacional. É um milésimo de 2007. Champanho-ase. Fantástico. Parabéns, hein? Obrigado. Estou muito feliz. E me fala dos tintos. Você tem um tinto... Você tinha um tinto bastante intenso que eu provei uma vez. Tenho duas coisas muito boas aqui do Douro. Que é o MC e o VC. No fundo, Maria do Céu e Viseu do Carvalho. São os vinhos que eu criei, eu e a minha irmã, para homenagearmos os nossos pais. Que ainda estão vivos, graças a Deus. Que bacana. Maria do Céu e Viseu do Carvalho. Fantástico. Esse vem em que faixa de preço? Na faixa... O Maria do Céu na faixa dos 90 reais e o Viseu do Carvalho nos 130 reais. Maravilha. Sem contar a linha de portos, que é imensa. Sim. Aí, você pode ver... Temos, desde os vinhos de entrada, Townie, Ruby, White, Ruby Reserva, o Rosal BVs. 10, 20, 30, 40 e os vintage, colheitos, tudo. Sensacional. Meu amigo, sucesso a você. Que o Terra a Terra bombe de vender aí. Vamos divulgar. Obrigado. Obrigado a você. Obrigado.